Salve, salve você meu caro amigo, salve salve você minha cara amiga, salve salve você concurseiro, concurseira começamos mais uma live aqui e o tema de hoje é como ter disciplina nos estudos como ter disciplina nos estudos, essa que é uma pergunta que muita gente faz essa é uma pergunta que muita gente tem e quem não faz eu tenho certeza se questiona muitas vezes como ter disciplina nos estudos, como que eu faço para ter disciplina nos estudos e estudar de um jeito que pelo menos dê um pouco de rendimento, que pelo menos faça um pouco de diferença já que disciplina sim é um dos ingredientes importantes para o seu bom desempenho porque é um ingrediente que está relacionado a sabe o que? Constância, manter a constância nos estudos e isso sim faz toda a diferença, manter a constância nos estudos é muito importante para que você consiga manter o ritmo, manter a engrenagem funcionando manter ali o seu motor acelerado, o seu motor em dia e é isso que faz com que o seu cérebro consiga entender a necessidade de determinadas matérias a necessidade de determinados assuntos e fixe o conteúdo ali para você fixe aquela informação, guarde aquela informação em determinados compartimentos que serão acessados na hora da sua prova e que serão usados para você conseguir lembrar da resposta certa então, primeira coisa é que você, para ter disciplina, você precisa primeiramente ter o que? ter uma ordem, não tem como ter uma disciplina se você não tiver uma ordem e para você ter uma ordem você tem que ter também uma relação de hierarquia com isso e respeito com isso quem não tem disciplina nos estudos é porque não tem respeito com aquilo que está sendo estudado basicamente é isso mas se você não tem disciplina com os estudos é porque você não tem respeito com a hierarquia que está sendo estudado, com aquilo que está sendo estudado então você tem que criar uma relação de hierarquia mesmo onde você coloque ali na sua parede, na parede do seu quarto onde você coloque na parede da, sei lá, da sua sala é um lugar onde você estuda onde você coloque regras e essas regras, elas não podem ser quebradas então você coloca regras lá quanto, o que você vai estudar na segunda-feira o que você vai estudar na terça-feira o que você vai estudar na quarta-feira o que você vai estudar na quinta-feira o que você vai estudar na sexta-feira o que você vai estudar na sétima-feira, é complicado o que você vai estudar nos sábados o que você vai estudar no domingo ou o que você vai fazer no domingo e a partir dali você sabe que você tem o seu cronograma oficial o seu cronograma oficial olha o professor Erico Araújo o professor Erico Araújo entrando com a gente Ele que sempre está aqui com a gente O professor Erico Araújo sempre Está aí levantando cedo Deve estar relembrando as épocas que foi militar Levantando cedinho E sempre que passa por aqui Deixa o seu recado Prestigiando aí os nossos alunos Junto com os nossos alunos Mostrando a sua parceria E a sua proximidade com os nossos alunos Por isso que é um dos melhores professores de informática do Brasil Segundo as escolhas dos nossos próprios alunos mesmo Então está aí, professor Araújo Muito obrigado Obrigado pela sua presença, professor É um prazer enorme vê-lo aqui Então, o que acontece? Acontece, Galeninha Que se você não tem essa relação de hierarquia Você não tem a parede O organograma O seu plano de estudo Se você não tem essa visualização É muito mais fácil Você não manter disciplina Porque você não visualiza Sabe aquela coisa assim? Se eu não estou vendo Se ninguém está vendo Vira uma confusão Se não tem ninguém vendo Para que eu vou respeitar? Se não tem ninguém vendo Por que eu vou levar em consideração Né? Essa sequência aqui Não De forma alguma Quer saber? Eu vou dar um cano Não, eu vou Hoje eu não vou estudar essa disciplina não Não, hoje eu não vou estudar Essa aqui eu vou deixar de lado Não, essa aqui eu vou deixar passar Não, não quero estudar Então você tem que colocar Não só um quadro horário Com o seu cronograma Mas também colocar Entre aspas Fiscais pela casa Coloca fiscais pela casa Mas não gente Porque a gente acredita realmente Que é fiscal E daí depois vai te dar Uma dor de cabeça Pro resto da vida O que você tem que fazer São fiscais de estímulo mesmo Coloca bilhetinhos É, por exemplo Onde você não deveria estar No horário de estudo É, na sala Então coloca lá Um bilhetinho na sala É o que você está fazendo aqui Você deveria estar estudando Coloca lá na placa da geladeira Você não está com fome Você está entediado Vai embora Né? Coloca, sei lá Na parede do banheiro Assim, coloca alguma coisa Do tipo Você só está aqui Porque tem wi-fi Já terminou Volta a estudar Sabe aquela coisa De você É, é, é Conseguir colocar Algumas regras Bem básicas Bem interessantes E fazer você Visualizar de forma Bem humorada Mas Uma verdade muito grande É isso É disso que eu estou falando Meu filho É disso que eu estou falando Então essa é a essência Isso é o seguinte Porque a disciplina Ela vem E ela vem A muito custo Disciplinar O ser humano E o ser humano Que somos nós Disciplinar o ser humano Que somos nós E não é uma coisa Uma tarefa muito fácil Não Não é tarefa Nada fácil Mas nós fazemos Com o que? Nós fazemos Com insistência Nós fazemos Principalmente Com paciência Certo De que vamos Obter o resultado Então comece a fazer isso Comece a criar Primeiramente Uma rotina Criar uma rotina É algo muito importante Porque tem gente Que fala assim Ah, eu não sei o que fazer Porque Eu não tenho disciplina Tá Você não tem disciplina Para cumprir o que? Porque a disciplina Ela vem De cumprimentos Se você Cumprir algumas coisas Se você Não estabeleceu Uma meta Um objetivo Se você Não fixou Cargas horárias Se você Não fixou Ali Organizou O seu dia De acordo Com o plano De estudo Se você Não organizou O seu dia De acordo Com a Forma De dobrar Dos estudos Que eram Para você ter feito Se você Não estudou Teoria Não assistiu Videoaula Não fez Mapa mental Não fez Resumo Se você Não fez A revisão Imediata Se você Não fez Os exercícios No formato Treino aberto Tá Você não fez Por quê? Porque não Estava estruturado Mas você sabia Que tinha Se feito isso Então tem que Identificar Por quê Também A falta De disciplina Porque é assim Eu sempre digo assim Sempre falo Que um comando Fraco Gera comandados Fracos Comando fraco Gera comandados Fracos E aí no seu estudo Você é O comando De si mesmo Você é o comandante De si mesmo É você que vai lá E colocar as regras Pô, eu vou fazer Eu vou fazer aqui Meu plano de surto Tá lá assistindo Focus Concurso Assistiu a plataforma Focus Foi lá e descobriu Na plataforma Focus Que nós temos Um método Focus 2.0 De aprovação Ou método Focus De aprovação 2.0 Método que acelera A sua aprovação Com dicas Que são dicas Fantásticas Dicas de Sensacionais De como você Assistir a sua Videoaula De como você Fazer o resumo Da sua videoaula De como você Fazer mapa mental De como você Fazer Todas as Dicas relacionadas A mnemônicas E tudo mais Aí tá Aí você foi lá Entrou Entrou Olhou Falou assim Bom Legal Gostei desse negócio Vou fazer Um plano de estudo Vou organizar Minha vida Vou organizar Os meus estudos Com base Nisso aqui Vou fazer Vou colocar Na parede Vou colocar No quarto Vou colocar Não sei aonde Vou colocar Não sei aonde Tá feito Muito bem Agora você pode dizer Que você não tem disciplina Porque Se você não cumprir Porque você fez A regra Você criou A ordem Você criou Aquilo que era preciso Entendeu Você criou Aquilo que era necessário Aquilo que era De se esperar Aí se você não cumpriu Isso aí Falta disciplina Tá bom Ah professor No meu falta A disciplina é diferente Ah É que eu tô estudando Uma matéria E aí de repente Eu canso daquela matéria Eu quero começar A estudar outra Não é diferente não Aí olha lá Pro seu plano de estudo Que horas é agora X horas Ah No seu plano de estudo Você tinha que estar estudando Qual matéria Nesse horário É essa Então você continua estudando essa Pronto Não é diferente Tudo pode mudar Na sua vida De concurseiro Desde que você tenha Uma planilha Um caderno Uma folha Um cartaz Um outbuzz Um outdoor Um sei lá Um negócio na frente da sua casa Pintado no chão do asfalto Desde que tenha O seu cronograma de estudo Com as suas horas reservadas ao estudo Porque sobretudo Quem tem um bom plano de estudo Quem tem um plano de estudo Bem definido Com horas destinadas ao estudo Vai conseguir Vai conseguir também Ter um bom plano de estudo Com horas destinadas ao descanso E quando você tem um plano de estudo Com horas destinadas ao seu descanso Aí sim Aí sim Você consegue Ter o melhor aproveitamento Porque quando a gente fala Sobre gente do céu Vira uma via cruces Uma via sacra Vira um Nossa Sobre estudo e descanso Gente É uma celeuma O que você acha Sobre estudo e descanso Pode deixar nos comentários É importante o estudo e descanso Pelo menos na sua rotina Você coloca o descanso Como uma coisa importante Você associa Você consegue ter pausa Para descansar Descansar não é ir para a academia Para treinar para o TAF Descansar não é ficar na esteira Lendo conteúdo Descansar é conseguir se desligar Completamente do mundo Dos concursos Por um bom tempo Isso é se desligar Você consegue fazer isso? Você consegue se descansar Um pouco por dia? De modo que assim Você consiga por um tempinho diário Não falar de concurso Não pensar em concurso Não visualizar concurso Ter pelo menos alguém Que conversa com você Sobre qualquer coisa Menos sobre isso Isso é você conseguir Descansar um pouquinho É você deixar sua mente Totalmente Ou o mais distante Possível disso É não viver Nessa atmosfera Constantemente 24 horas Por isso você vai levar A ficar loucura Você vai ficar loucura É louco Isso é contraproducente Fisiologicamente falando Isso não é legal Isso não é positivo Então vai por mim Vai por mim O que você precisa fazer Muitas vezes é Ficar ligado Ficar ligado Nessas situações E ter tempo Para descansar E isso você consegue Com a disciplina No estudo Quem consegue estudar Quem consegue ter um tempo legal Para organizar os seus estudos Consequentemente Vai ter um bom tempo também Para organizar O seu descanso Eu espero que você seja O tipo de pessoa Que consegue alternar O descanso Com o estudo E se não for Existem alguns vídeos Do canal Do Focus Concurso No Youtube Que ensinam você Como conciliar Trabalho e estudo Como conciliar Estudo, trabalho e família E ainda assim Valorizar Horas importantes de sono Que fazem a diferença Tem gente que consegue Naturalmente estudar Dormindo poucas horas Tem gente que consegue Mas eu não posso Usar essa parte do particular Para provar o universal Dizendo que todo mundo Pode estudar Poucas horas por noite E mesmo assim Tem um bom desempenho Não é Fisiologicamente falando Não é assim que funciona Eu não posso pegar A minha realidade E achar que a minha realidade É a realidade dos outros Cada um tem Uma necessidade especial Uma necessidade específica Que deve ser respeitada Uma vez que o corpo Deixa claro Tudo o que ele precisa O corpo deixa claro O que ele precisa De sono Em determinada hora Ele deixa claro Que ele está com sede Ele deixa claro Que ele está com as suas Necessidades fisiológicas E você tem que atendê-las Senão você vai passar A ter um rendimento menor Tranquilo? Sossegado? Olha só Eu sempre digo uma coisa Dizendo que papo bom É papo curto Eu gosto de vir aqui Dar o recado Falar o que eu tenho que falar Entendeu? E transmitir essa mensagem Para vocês E eu espero que ela Tenha feito sentido Para vocês Como fez Para mim também O importante é que a gente Saia cada vez mais Depois de um vídeo assim A gente saia Poxa Reflexivo Assunto simples Rápido Mas que faz a diferença Porque ele é abordado De um jeito Justamente Tá? Justamente Para você Conseguir Refletir E depois falar assim Poxa É isso Vou mudar Vou mudar A minha rotina Por meio Dessa dica Essa dica Fez a diferença Valeu a pena E é isso que eu quero É isso que eu vou fazer Tá certo? Tenham todos um bom dia Bons estudos Para você Fiquem com Deus E até mais Tchau 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 Tchau